A gente está aqui com o Pedro da CineMild, ele é um brasileiro que ele faz muito sucesso aqui em Hollywood também com a marca dele, além dele ser praticamente o garoto propaganda do Ronin, ele testa o Ronin, desenvolve o Ronin desde a primeira versão, agora ele passou para a segunda versão e ele tem a própria marca de acessórios que é a CineMild. Pedro, conta pra gente, o que você achou de diferença do Ronin 1 para o Ronin 2, desde que ele foi lançado, agora praticamente está há um ano trabalhando com ele já, né? Sim, sim, trabalhando bastante. Bom, a diferença do primeiro para o segundo, eu acho que foi tão grande que eles deveriam até ter chamado de outro nome, porque realmente tem pouca do original. A evolução também. A evolução foi muito grande, assim, começando, assim, primeiramente foi com o motor do Pan, e o Pan é o que trabalha mais num gimbal, então sempre deveria ser maior do que os outros, mas antigamente eles botavam o mesmo motor nos três, entendeu? Então, finalmente eles entenderam o problema e eles trocaram esse conceito. E só isso já fez uma grande diferença, porque quando você está trabalhando num veículo, num carro e você tem um vento, né? O motor do Pan que está sendo pressionado, né? Então, se você está com uma câmera grande que nem essa, o vento bate aqui, né? No matbox e quer levar embora. Então você precisa de um motor bem forte. Então, começando aí, eu diria que a maior diferença é realmente, vamos dizer, a potência dos motores. E aí são milhares de aprimoramentos no equipamento, que ajudam muito no dia a dia da filmagem com o gimbal, assim, as travas de cada eixo, pra você poder balancear um eixo de cada vez, faz que você pode balancear agora muito mais rápido do que antigamente. Muito mais precisão, né? Muito mais precisão, é. Também esses ajustes, esses micro ajustes aqui, faz com que você pode agora balancear o rig muito mais rápido, né? E você viu que eu tirei as baterias aqui, você pode alimentar a câmera de longe. Então, se você está filmando dentro de um carro, de um câmera-carro, com isso aqui acoplado lá de fora, que nem a gente está demonstrando aqui, usando o meu novo mount que eu estou lançando aqui, ele tem essa suspensão aqui, né? Se você está dentro do carro e a bateria está acabando, se você fechou a rua lá, o centro de São Paulo, todo minuto é importante. Então, você não precisa nem parar o carro, você usa o cabo de alimentação, fica com a bateria ali dentro do carro, você vai lá, sua assistente troca a bateria, e tem duas, então tem hot swap, então você não precisa nem desligar e reiniciar o gimbal para trocar a bateria. Então, isso aí também é muito importante. E eu diria outro grande avanço, ele tem GPS, então você pode ver aqui tem um negocinho que está escrito não bloquear, né? Porque aqui tem uma antena de GPS. O que diferença isso faz é que sempre quando tem aceleração ou desaceleração forte ou curva, ou seja, forces, de forces, muito forte, né? Num carro, antigamente o Ronin, no eixo do horizonte, ele dava aquela desequilibrada, porque ele ficava confuso. Perdi o horizonte, ele ficava confuso, entendeu? Porque ele não tinha informação de aceleração, desaceleração e de forces, né? A direcionalidade que está acontecendo e a mudança de altitude, tá? Então, ele realmente, isso é uma coisa que faz que você agora pode usar o Ronin 2 dentro de um helicóptero, que antigamente você não podia, se você subisse num helicóptero segurando um Ronin, ele, pô, ele perdia a cabeça, ele ficava todo maluco, né? Mas agora ele tem a informação do GPS e ele não perde o horizonte, mesmo num avião, mesmo num barco. É, recentemente, saiu até aqui na revista, aqui recente, a gente foi contratado pela Sony pra fazer uma filmagem com uma nova câmera da Sony que chama Venice, né? E a gente foi pra Veneza e a gente filmou lá num barco por oito dias lá nos canais de Veneza, tá aqui. Eu fui parte da equipe aqui e no barco, então, né? Tem as ondas e tudo. É, antigamente o Ronin também até que segurava, né? Mas se você enfiava o pé no barco e começava a andar com mais velocidade e você trocasse de direção, é na troca de direção que tinha o problema, ele perdia o horizonte. Então o Ronin 2 realmente funcionou que nem uma maravilha no barco. A gente filmou com a lente, uma Cook 100 milímetros. Eu acredito que a gente podia ter aí até mais de 100 milímetros. E a performance dele tá muito alta. Você tem a opção de colocar agora também... Sim, é. Agora com a Cinemil de minha empresa a gente faz vários acessórios. E alguns deles aqui é... A gente tem uma extensão do Tilt, pra você ver a mira aqui, a Ahri, ela é bem alta. Então a gente tem uma extensão aqui, porque você absolutamente precisa segurar a câmera de cima e de baixo, nesse Ronin 2, não é que nem o antigo. Porque ele tem muito mais força, você precisa, tipo, abraçar a câmera, entendeu? E, então a gente tá fazendo vários produtos. A gente tá fazendo aqui, como essa câmera é bem grande, você pode ver que a gente, ele tem um... Ele pode estender o braço aqui, mas a gente ainda precisou demais. Então a gente botou o contrapeso aqui, e agora a gente tem esse mount aqui pro contrapeso. E você também vai poder botar esse plate aqui, pra você botar ou bateria aqui, ou um transmissor wireless, né, um link HD, ou outras coisas que a gente acaba tendo que botar aqui, o comando de foco, e várias outras coisas assim. Pedro, e a Cinemil de nasceu com... Praticamente junto com todas essas mudanças que você fez no Ronin, né? Você sentiu a necessidade de implementar coisas novas no Ronin 1, e aí com uma parceria... Conta pra gente como é essa parceria com a DJI. É, a parceria com a DJI, você vê que já é o quarto ano, a gente, eles nos convidando aqui pro booth deles na NAB, e a gente também vai pra outra feira grande, que é a Cinegear. E ano passado até me convidaram pra ir pra na feira lá de... Não, lá de Beijing. B.I.R. TV, mas enfim... Começou antes do Ronin ser lançado, eu tinha um amigo de set, e eu já trabalhei com ele várias vezes, ele foi contratado pela DJI, e ele sabendo que eu sou muito mecânico, eu tenho um histórico de... Eu fui piloto profissional de moto velocidade, sou piloto de corrida de carro e tal, então sempre na garagem, sempre mexendo, e até por isso que eu acabei trabalhando com o Steadicam, né, que é um negócio bem mecânico, né. Aí ele ligou pra mim e pediu ajuda pra dar feedback, pra testar, pra ajudar eles na fase beta do produto, e desde então eles sempre me convidaram, e eu sempre ajudo eles a fazer os vídeos de lançamento, você pode ver desde o Ronin 1, do Ronin M, do MX, sou eu, você falou, chamou de garoto de propaganda, eu tô nas revistinhas, nos produtos de marketing deles, e nos vídeos de lançamento, que tem vários, são todos de... Se vocês com certeza deveriam conferir, porque todo vídeo tem um making of, e a gente sempre tá fazendo um negócio bem maluco, né. No lançamento do Ronin 2, a gente fez, a gente começou num cable cam, né, e aí eu peguei do cable cam, subi um morro de costas, passamos pra dentro de uma casa, foi pra dentro da casa, a gente tirou de dentro da casa, botamos num carro, e do carro foi pro outro lugar, teve uma cena de ação, enfim, é muito legal, vocês deveriam conferir. É um plano sequência super grande, que percorre assim um quilômetro, e vai de uma, de um modo de locomoção a outro, né, mas é, o negócio é movimento de câmera, né, e é, sempre foi minha especialidade desde o começo, com o Sericam, eu faço muito filmagem subaquática também, e aérea, aérea, aérea mesmo, não de drone, mas de helicóptero, e até jato, eu já trabalhei muito com isso aqui em Los Angeles, mas o negócio é mover a câmera em três dimensões, né, pra cima, pra esquerda, então, isso não muda muito, nunca, e, o desafio são as câmeras novas, as lentes, que sempre tem uma lente nova, sempre tem uma câmera nova, então, e são tamanhos diferentes, e você quer usar comando de foco e tal, então a gente, eu como uso e trabalho com equipamento, eu sempre tenho uma ideia de o que tá faltando pra eu fazer, e é assim que eu acabo saindo com vários dos nossos produtos, você pode conferir lá no nosso site, a gente percebe que cada ano a Cinemail tem cada vez mais acessórios, cada vez mais coisa, é, cada ano, surgindo pra necessidade, Bom, legal, Pedro, queria agradecer por ter recebido a gente aqui, dar essa explicação, acho que tem muito mais histórias de bastidores aí, de Hollywood, de que você já passou por aqui, então, fica aqui o convite pra gente, talvez, ver numa Filmicom lá em São Paulo, ou uma lá aqui, a gente se vê em breve aí, tem muito mais coisa aqui pra eu contar, obrigado. Até mais, galera, falou. Tchau.